Opa, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de HTML, uma tag por vídeo, e nesse vídeo a gente vai falar da tag article. Article, ao contrário do que o nome diz, e pode parecer completamente nonsense isso, não é necessariamente um artigo. Claro, se você for pôr um artigo, é mais do que óbvio você usar a tag article. Tag article, com o título do artigo, e o conteúdo do artigo. Deixa eu travar agora, o que está vendo aí? Um arquivo com três parágrafos. Por exemplo, olha só. E o simple CSS aqui, bota borguinhas no artigo. Está tudo bem. Mas o lance é o seguinte, o que é um article? Um article não é necessariamente um artigo. Um article é um conteúdo, o conteúdo que a pessoa foi buscar, o que ela foi ler. Um conteúdo que você poderia distribuir e que ele forma uma unidade independente. Então, digamos que dentro desse artigo aqui, por exemplo, eu vá citar o Twitter. Então, eu posso vir aqui e colocar, olha só, nessa citação, um outro article. Poderia fazer algo assim, ó. Como fulano disse no Twitter. E aqui eu tenho um article, dentro desse article, posso ter um p com o que o fulano falou. E o fulano disse... E o fulano disse... Essa inspiradora citação... Desse jeito. Então, veja só. Como o fulano disse no Twitter, e aqui está o tweet do fulano. Então, esse tweet sozinho, ele é uma peça de conteúdo publicável. Ele é uma peça de conteúdo que você poderia distribuir para alguém. Ele faz sentido, tanto é que alguém distribuiu, você leu e está incorporando ele aqui, beleza? Então, ele pode ser um sub-artigo aqui dentro do seu artigo, tá? Um sub-artigo aqui. E não tem problema fazer desse jeito, tá? Então, pensa no seguinte. Toda vez que você vai pôr uma section no seu HTML, você pensa... Essa section, ela por si só é uma unidade de conteúdo independente que alguém teria interesse nela. Então, ah, vou botar uma section aqui que vai ter a minha navegação. Qual é a tag para isso? Nave. Vou botar a tag nave para fazer navegação ali, hein? Por que não põe article? Porque ninguém está interessado só na navegação do seu site, beleza? Ah, no meu site tem uma seção aqui do lado com a cotação do dólar. A cotação do dólar é um negócio que você poderia tirar dessa página e entregar para alguém e faz sentido sozinha? Então, talvez, esse componente da cotação do dólar, ao invés de você criar uma section class cotação, cria um article class cotação. Então, ele é um article, ele é um conteúdo que pode ser redistribuído, que ele faz sentido para outras pessoas, tá? Numa listagem de blog, você vai ter vários articles, um para cada post e assim por diante, ok? Pode ter aqui article dentro de article, pode ter vários articles numa página. O lance é o article, ele é um conteúdo que interessa para as pessoas, que você poderia tirar dessa página e entregar de outro jeito e isso ainda faria sentido. Então, é article, beleza? É isso aí. Tá gostando da série, cara? Deixa comentário aí para a gente saber. É uma série longa, um bocado de vídeo para gravar, para produzir. Eu queria saber se está valendo a pena, se é interessante, se está sendo útil para você aprender essas coisas. Deixa seu comentário aí embaixo, beleza? Valeu!